Depois do Descendente lançou, porém estamos há quase, sei lá, 5, 6 horas sem ele. Muitos problemas no seu lançamento, mas hoje eu quero falar sobre coisas boas e um pouquinho dessas coisas ruins também. Tá todo mundo assim na internet e, mano, na moral, não é por menos. O jogo está sensacional, o jogo tá incrível, tá divertido e quem não tá gostando, ou é porque não jogou ainda, ou é porque não tá conseguindo jogar, porque tá com problema e não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, vamos atualizar vocês. O jogo lançou uma nota, não só uma, mas várias durante o dia todo. Então, eu peço que vocês entrem no site do jogo ou no Twitter deles e fiquem por dentro das novidades lá, que lá eles vão lançando os status mais atualizados sobre server, manutenção, problemas e tudo mais. O jogo lançou e eles, aparentemente, ou não esperavam o número de pessoas que estavam tentando entrar no jogo, ou eles estão sofrendo ataques de DDoS lá, aqueles ataques que a galera hacker gosta de ficar mandando pra galera pra ficar derrubando o server, pois isso estava quebrando o desempenho do game em várias plataformas e também derrubando os servers, tá? Não é certeza ainda, eles não falaram o motivo real, só falaram que eles estavam com problemas na MS, que a MS seria nos microserviços, na Microsoft, nos servidores em geral. Não quer dizer que eles estavam com problema no Xbox ou no PlayStation, tá? A MS é por causa que a Microsoft provavelmente deve ser a provedora de servidores pra eles, ou alguma outra empresa que chama MS, sei lá, tem tanta MS no mundo, mas deve ser essa daí. Então, o que acontece? Eles lançaram uma nota que o jogo ia voltar às 18h30, porém, isso poderá se prolongar, dada a dificuldade ou os grandes números de problemas que poderiam estar acontecendo durante essa manutenção. Então, o jogo tá em manutenção, é bom esperar, o jogo vai voltar e a gente volta a jogar, sem problema, eu espero que eles resolvam de uma vez e do que ficar voltando ou volta, volta, dá problema e para de novo, volta, dá problema e para de novo. Para uma vez, fica esse tempo todo sem o game, mas quando voltar, volta de uma vez definitivo. Isso eu acho que é uma atitude bem positiva em relação à empresa, do que eles ficarem ou postergando, falando, ó, volta às 18h, ah, volta às 19h, ah, volta... Então, é melhor deixar sem uma data definida e quando resolver, resolveu, do que ficar criando falsas expectativas pra galera ficar querendo entrar no game, jogar o game, porque todo mundo quer jogar. Mas quanto isso, vem assistindo os vídeos, vamos aprender algumas coisas e vamos falar sobre o futuro desse game que ele acabou de lançar e, mano, já tem um futuro bem da hora aí, porque a empresa lançou um roadmap, caso você não saiba. Roadmap é o catálogo de o que vai vir aí pela frente, tá? Basicamente, até dezembro, eles lançaram umas novidades e eu vou comentar com vocês, quero tratar com vocês sobre essas novidades aqui nesse vídeo, beleza? Primeiramente, o lançamento global da pré-season, que é o que a gente tá jogando agora, ou não jogando, né, no caso, eles chegam, eles já têm uma pequena data até começar a primeira temporada. A primeira temporada começa em agosto, mas até lá já tem novidade. Um personagem novo vai ser adicionado, que é a Luna, essa que vocês estão vendo aí na tela. A gente não tem gameplay nem nada. Foi vazado de conferências, barra devtalks que eles apresentaram. Então, isso daí são informações oficiais, de certa forma, porém, podem mudar, tá? Roadmap geralmente é o plano, mas não quer dizer que vai rolar tudo igualzinho como tá aí, mas vai rolar. Então, já tem a Luna pra chegar, bem interessante, um personagem novo, aparentemente de arminha musical ali, bonitinho. Vai ter um novo colosso, tá? Um novo bicho chamado Glutone, tá? Gigante ali pra nós. Vai ter nova versão Ultimate da Valve, pra galera que gosta da Valve tá muito bem. E uma nova arma Ultimate, assim como a gente já tem as nossas bazucas Ultimates no game ultimamente, vai ter mais novas armas Ultimates e novas skins, que assim que o jogo monetiza aí tá tudo bem. Outra coisa interessante é, isso tudo vai rolar até agosto, tá? Até de agosto um pouquinho mais pra frente, do começo de agosto pra frente. Então, a gente tem o começo lá da pré-season, depois vai chegar essas coisas novas pra gente, e aí chegamos no tarde de agosto. Em agosto tem basicamente três Updates. O primeiro Update vai ter o episódio 1, que é a primeira temporada do game, tá? Onde vocês estão vendo aí na tela. Eu tô deixando a foto aí pra vocês verem, vocês podem ler mais rápido, mas eu vou tentar explicar em detalhes o que eu entendi e o que foi explicado na reunião deles lá, nas conferências que eles explicaram sobre esse roadmap. Então, vai ter o início da primeira temporada, onde vai começar um pouco mais de história, vai ter o modo invasão, tá? Se o nome do episódio é Invasão, tá? Season é Invasão. Então, vai ter progressão da Season, vai ter um novo campo de Complete ali, tá? Então, vem por aí. Vai ter novos descendentes, novos descendentes na história, a história dos descendentes, assim como a gente tem ali da Bunny, vai ter história dos descendentes também, dos outros, né? Novos Colossos e novas Dungeons, tá? Então, hoje é que talvez você não tenha chegado nesse nível ainda, mas já tem dungeons no game, você pode fazer lá as dungeons e, teoricamente, vão ter mais dungeons, mais Colossos, mais armas, mais skins e mais descendentes ultimate, que seriam os descendentes mais brabos ali, que a gente vai liberando eles depois. Uma versão meio que mais da hora, né? Tipo, mais bonita, no caso, como se fosse uma skin dos personagens, só que é um personagem totalmente diferente. Isso é bem interessante, porque essa atualização toda, esses três updates, vai do final de agosto, que seria começo de setembro, quase, até o começo de dezembro. Então, a gente vai ter aí a primeira temporada durando setembro, outubro, novembro. Três meses, basicamente. Então, a gente tem três meses de primeira temporada, e aí depois a gente vai pra temporada 2, onde é a Sextor, o nome da segunda temporada, onde é o episódio 2. Como eu falei, isso tudo pode mudar, mas é o nome da temporada, onde vão ter três updates também, que provavelmente vai dezembro, janeiro, fevereiro, e aí no comecinho de março, vamos pra temporada 3. A gente vai ter uma nova Mega Dungeon, que é uma dungeon muito mega, mega maior do que a que a gente já tem, com um boss provavelmente colosso no final. A gente vai ter o Teenage Companion, que é uma galera que já comentou que queria ver companions no game, pra você andar, bichinhos e tudo mais. Então, eles vão vir na segunda temporada, vão vir eles. Vai ter progresso da season, né? Provavelmente vão aumentar mais as questões da temporada em si, missões, história e tudo mais. Quests da temporada. Novos descendentes, novos descendentes, novas histórias dos descendentes ali também. Novos colossus, dungeons, armas, skins e descendentes dos ultimates. Então, parece que eles já estão com dois packs muito grandes, e muita gente pra trazer pro game. Lembrando que é assim que o jogo vai ganhar dinheiro, ou trazendo descendente, ou vendendo skin de descendente. Então, tudo no jogo você libera de graça. A gente já sabe, só que vai custar horas da sua vida, basicamente, pra fazer isso. Economiza recurso, farma recurso. Eu já fiz um vídeo ensinando como libera todos os descendentes, inclusive os ultimates, de graça, tá? Então, é assim que ele ganha dinheiro. Eu já vou deixar o vídeo no final desse daqui. E, mano, assim, eu fiquei muito animado com isso, porque o jogo, ele mal saiu. Saiu, teve um probleminha, eles vão tentar resolver o problema de conexão. Acho que isso daí é comum, todo jogo acaba tendo, principalmente quando é online, massivo, e tem muita gente tentando entrar. Ainda mais que os testes deles não chegaram nem perto do número de pessoas que estão querendo jogar o jogo agora. Ele se popularizou muito no seu lançamento, tipo, parece que todo mundo começou a falar dele, começou a querer jogar ele, só agora no lançamento. Então, eles não tiveram como ter uma ideia da base, né? Apesar de terem feito vários e vários testes durante os anos, eles nunca chegaram perto do volume que tem de gente agora. O jogo bateu 200 mil pessoas em simultâneas, tá? Isso só na Steam. Isso sem contar Xbox e Playstation. Deve ter tido, mano, uma caralho... Nossa, não posso falar esse palavrão. Muita coisa. Muitas pessoas querendo jogar o jogo. Então, eu acho ok até eles pegarem e ficarem, né? Tendo um certo problema ali. Não deveria, não deveria, né? As empresas deveriam já se programar. Não é uma empresa de fundo de quintal, nem nada. Mas, acho que é ok, tá? É melhor ter agora do que se manter esse problema durante vários meses aí. Inclusive, é uma pré-season. Senão, eles já teriam lançado a season 1 e já arrepiado tudo. E aí, poderiam ter tido problema e tal. Detalhes. Eu fiquei animado porque, mano, mostra que eles estão pensando a longo prazo e eles estão pensando em novidades. Em trazer mais coisas pro jogo. Manter a galera sempre jogando. Manter a galera fazendo, né? Novos personagens. Lembrando que se você com ruxar, 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 ruxar... E o pau personagem deixa ele extremamente forte, por mais que ele não seja o seu main, fica mais fácil você liberar os outros depois, beleza? É assim no Warframe. É assim em vários looter shooters. E aqui não é diferente. Então, upa, puxa e depois você volta. Libera o personagem que você quer, caso você já não queira comprar, é claro, né? Senão, você pode comprar e já fazer isso com o seu personagem que você deseja jogar. E tá tudo certo, beleza? Assim, eu só queria trazer essa novidade pra vocês, porque talvez nem todo mundo saiba ou não tenha noção disso. Mas o futuro é promissor. O jogo parece estar bem da hora e muito divertido. Quero saber o que vocês acharam. Comenta aí embaixo. Eu vou deixar o vídeo aqui que eu falei sobre os personagens e como liberar eles aqui do lado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui!